Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje é um vlog da noite Mas antes de tudo, deixa o seu like, já se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Me siga no Instagram, tá passando aqui na tela, também tá embaixo na descrição, tá bom? E no vídeo de hoje, como eu falei, é um vlog... Então, continuando, no vídeo de hoje é um vlog da noite Então, eu arrumei minha cama agora Já são 6h52, eu não tomei banho porque eu tava vendo a estreia de Gablar, tem um pouco de televisão Comi e arrumei aqui em meu quarto E para de fazer isso, senão eu vou mostrar seu rosto, produção Produção tá aqui, gente Então, agora eu tô arrumando meu berço Eu vou te mostrar Agora eu tô arrumando meu berço E é isso, daqui a pouco eu volto e vai ter essa mancha aqui, ó Mas eu acho que vocês nem vão perceber Então, daqui a pouco eu volto Porque eu tô gravando com a câmera frontal Eu vou gravar um vídeo aqui pra você É... Vou gravar um vídeo aqui pra você E é isso Vou posicionar assim, ó Eu tô sozinha, então É por isso que vai estar meio Cerrindo, né? E é isso que vocês já viram aqui no canal Vou deixar o link aqui embaixo na descrição Porque esse vídeo aqui é pra quinta feira Eu tô gravando no dia que eu gravei e postei o vídeo E, gente, pelo amor de Deus Eu tô muito cansada Tudo bom? Então, eu queria colocar no celular pra carregar Porque amanhã eu vou ter uma discussão E eu vou gravar E... Tudo bom Que tá muito baixo Pronto Agora Deixa eu só posicionar vocês E guardar Meu... O que eu coloco, né? Pra apoiar Grimar no cenário Então, gente Eu tô guardando aí, ó As coisas que eu vou pra... Pra... Colocar no... Então, a gente coloca o cenário E eu tô guardando aí É uma caixa E um brilho O Besson não usa É porque eu deixo aqui em cima dessa caixa Aí eu coloquei o brilho Eu sou minha boneca, tá, gente? Mas eu tenho um Besson no meu quarto, de verdade Mas eu sou minha boneca E aí... Eu tô guardando aí E é isso Prontinho Agora, gente, eu vou... Ver televisão Eu não vou acabar esse vídeo por aqui Porque eu acho que eu ainda vou gravar de manhã Só acho E... É isso Então... Daqui a pouco eu volto pra dar mais a gente Aqui Relevei E eu, gente, tô com short de pijama Então, eu coloquei essa blusa Pra... Gravar o vídeo Né? Vocês sabendo o que eu faço E já batemos um ano de canal, gente Porque eu vou postar esse vídeo quinta-feira E quarta-feira Foi o vídeo Né? Ontem Foi o vídeo Do... Do canal Vou deixar o link Aqui embaixo na descrição Já tenho que fazer Toda hora Pegando o celular Que ele tá aqui no carregador Mas agora eu vou mostrar O desenho que eu gosto de ver Sainz Chica Vampiro Já são 11h44 E agora eu vou dormir Já troquei de blusa, tá? Coloquei um pijama Porque amanhã cedo eu tenho médico E amanhã Eu tenho que gravar um vlog E eu decidi que eu não vou continuar Com o vídeo de manhã Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like Já se inscreva, tá? Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Um beijo pra vocês E tchau